Olá, meu nome é Crisone Priscila, sou aluna do Programa de Postgraduação de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Filtro em Guia de Onda para Sistema de Medição Instantânea de Frequência. Esse trabalho é o trabalho inicial do dispositivo em comparação com o CTTC, que é o Centro de Tecnologia e Telecomunicações da Catalunha. Essa apresentação está organizada nos seguintes tópicos. Primeiro vamos dar uma ideia sobre o que é o sistema de medição instantânea de frequência, o mais simples, que é com dois bits, mostrar a resposta digital típica desse sistema, que é a resposta que nós queremos alcançar, uma resposta ideal, o filtro com uma cavidade ressonante, um filtro em guia de onda, que é a base desse trabalho, o filtro com três cavidades ressonantes, que esse aqui é o filtro final que nós vamos usar, para obter a resposta em frequência do sistema proposto, de dois bits. São dois bits, então vão ser dois filtros com três cavidades ressonantes e, por fim, as conclusões. Bem, IFM vem do inglês Instantaneous Frequency Measurement, que significa medição instantânea de frequência. E, como o próprio nome diz, ele tem a finalidade de identificar a frequência de um sinal desconhecido sem realizar a varredura no domínio da frequência. Tem várias aplicações, as mais importantes são em guerra eletrônica, radares e sistemas de inteligência eletrônica, onde é muito importante saber características de um sinal desconhecido. Aqui abaixo nós vemos um diagrama de um sistema mais simples, sistema de dois bits, que é o que nós iremos projetar aqui. Aqui, um sinal desconhecido é capturado por uma antena. E, no próximo estágio, que é o de um amplificador limitador, a potência desse sinal é mantida constante para o próximo estágio, que é um divisor de potência, que nada mais faz do que pegar essa potência e dividir em partes iguais para os dispositivos do meu próximo estágio. Esses dispositivos do meu próximo estágio, eles são a parte mais importante do meu sistema, que ele vai pegar a banda que esse FM funciona e vai se subdividir em bandas menores e nessas bandas são os lugares onde é mais provável que esse meu sinal esteja. Quanto mais discriminadores eu tiver, maior vai ser a resolução do meu sistema. Num sistema de dois discriminadores, nós temos a capacidade, o sistema tem capacidade de reconhecer 2 elevado a 2 sub-bandas diferentes, que no caso são 4. Os detectores, eles pegam esse sinal em RF, a potência deles, e transformam em uma tensão DC, que aqui no estágio do conversor vai ser transformado em bit. Cada um do discriminador, ele fornece um bit que vai contribuir para a minha palavra binária, certo? Aqui nós temos a resposta digital típica desse sistema em FM de dois bits. Aqui do bit 1, que seria provindo do discriminador 1, e bit 0, que seria provindo do discriminador 0. Então, como eu disse, ele divide o espectro em regiões onde é mais provável que o sinal esteja. No caso do bit 1, o sinal é mais provável que esteja aqui ou aqui, na primeira e nessas duas últimas sub-bandas, e no bit 0, nessas duas primeiras e nessa última sub-banda. Então, um sistema de dois bits me fornecem quatro sub-bandas diferentes. Se o meu sistema, na saída do meu sistema, eu tiver uma palavra 1, 1, quer dizer que o meu sinal está mais provável de estar aqui, nessa sub-banda, entre F0 e F1. Por conversão, nós dizemos que a frequência do sinal seria a metade dessa frequência aqui. Se for 0, 0, seria nessa segunda sub-banda. 0, 1, desculpa. Se for 0, 0, nessa terceira sub-banda. Se for 0, nessa quarta sub-banda. E assim nós conseguimos identificar quatro sub-bandas distintas no sistema de dois bits. Em frequências acima de F4 e abaixo de F0, os sinais começam, as palavras binárias começam a se repetir e o sistema começa a ser ambíguo. Então, nós não podemos identificar bandas abaixo nem acima dessas frequências. Então, a ideia aqui é reproduzir aquela resposta A em frequência utilizando filtros em guia de onda. Aqui tem um filtro mais simples, que é o filtro apenas com a cavidade ressonante. O guia de onda, ele transporta o sinal da porta 1 para a porta 2. Quando nós colocamos aqui essa cavidade ressonante, na frequência que ela ressoa, a potência não será transmitida para a porta 2, mas será, digamos que gasta aqui nessa cavidade ressonante. Esse guia de onda, ele tem esses seguintes parâmetros aqui, que é de A igual a 15,8 milímetros e B igual a 7,9 milímetros, que é condizente com esse padrão aqui de guia de onda, Ea WR62, que funciona de 12,4 até 18 GHz. A cavidade ressonante é conectada ao guia através de uma íris de 1 milímetro de altura, DI de largura e DR de comprimento, que é o mesmo comprimento da cavidade ressonante. Aqui nós temos a resposta em frequência desse sistema, certo? Nas simulações, toda essa parte azul aqui, interior, é vácuo, e as laterais, elas foram colocadas com uma condição de contorno de condutor elétrico perfeito. E na porta 1 e na porta 2, nós colocamos uma porta de guia de onda. Então, aqui, mantendo esses parâmetros aqui constantes, DI igual a 8 milímetros e HU a 6 milímetros, nós vemos que se variarmos aqui DR, nós podemos mudar essa frequência de ressonância. Como tem aqui, para alguns valores de DR, nós temos frequências de ressonâncias diferentes. Uma coisa também aqui, para se observar, é que a banda que essa minha frequência de ressonância está presente é uma banda muito estreita, de 0,4%. Outros parâmetros que também influenciam na minha frequência de ressonância são o DI e o H. E aqui, nós fizemos um pequeno estudo para ver como é que ela influencia na minha frequência de ressonância. Aqui nessa curva em vermelho, deixando DR igual a 14 milímetros e DI igual a 8 milímetros, nós vemos que a frequência de ressonância varia inversamente proporcional com H. Aqui nessa curva em preto pontilhada, se nós deixarmos DR igual a 14 milímetros e o H igual a 6 e variarmos DI, nós vemos que a minha frequência de ressonância varia linearmente proporcional a esse meu comprimento de DI. Mas aqui, para efeitos do nosso projeto, nós vamos deixar esses dois parâmetros fixos e vamos apenas alterar DR para poder variar a minha frequência de ressonância, mas também ficamos na cabeça que esses parâmetros podem alterar também a frequência de ressonância. Então, aqui, algumas simulações com alguns parâmetros de DR foram feitas e as frequências de ressonância foram simuladas. E aqui nós construímos uma curva, que é uma curva linear da frequência de ressonância em função de DR para esses parâmetros aqui fixos, que são DI igual a 8 milímetros, IH6 e H igual a 6 milímetros. Com essa curva aqui, né, essa curva obtida, essa curva linear, é fácil nós fazermos essa configuração de onde vão ficar as minhas frequências de ressonância desse meu sistema. E agora vamos para o filtro com três cavidades ressonantes. A gente tem que obter aquela resposta, uma resposta parecida com aquela resposta digital inicial. Com uma cavidade, por ter uma banda estreita, isso fica difícil. Então, o que nós fizemos foi acrescentar mais duas cavidades que foram dispostas a uma distância que a frequência de ressonância dessa cavidade não influencia nessa segunda e não influencia nessa terceira. E esses comprimentos aqui, DR, foram simulados de uma maneira que nós possamos obter aquela resposta em frequência. Então, aqui nós temos os resultados de simulação para o bit zero, certo? Essa primeira cavidade aqui, ressonante F1, ressona nessa frequência aqui F1, que é essa curva em preta pontilhada, F2 nessa curva aqui em azul e F3 nessa curva aqui em verde. Essas curvas são a simulação para cada cavidade isolada. Quando nós colocamos essas cavidades juntas nesse guia de onda, nós obtivemos essa curva aqui em vermelho, certo? E como nós podemos ver, essa curva em vermelho, ela tem, ressoa nos mesmos lugares que cada dispositivo, cada cavidade ressonante, ressoa individualmente. Aqui nós temos o resultado também para o bit 1. F1 ressoa nessa primeira aqui, essa curva em preto, F2 na curva azul, F3 na curva em verde e as três juntas funcionam, apresentam essa curva aqui em vermelho, sólida, que nós podemos ver, onde as frequências são praticamente as frequências dela sozinha, assim como foi no resultado do bit 0. Então aqui nós temos o projeto do bit 0 e do bit 1. Aqui nós temos o resultado desses dois bits juntos e nessa primeira tabela aqui, nós temos as frequências que foram projetadas para o bit 0, assim como os comprimentos para cada uma das cavidades ressonantes para atingir essas frequências e também para o bit 1, as três frequências ressonantes e os três comprimentos de r. Se nós acertarmos aqui um nível de referência de menos 10 dB, então nós podemos ver quais são as palavras binárias e as bandas que esse meu sistema consegue identificar. No caso aqui, quando nós temos a palavra binária 1, a banda de frequência que nós podemos identificar é essa aqui, que vai de 14.952 até 14.992, que é mais ou menos por aqui, nesse comecinho. De 0,1 é mais ou menos aqui, nessa segunda subbanda, 0,0 aqui nessa terceira, onde o mal está passando, e um 0 que vai até 15.129 é aqui nessa quarta subbanda. Como eu tinha falado anteriormente, para esses valores aqui da frente, mais para frente aqui e mais para trás aqui, o meu sistema não consegue identificar porque começa a ter ambiguidade. Eu vou fornecer sempre a palavra 1,1. Ok, então como conclusão, aqui nós apresentamos um projeto de um filtro de guia de ondas, ideal, baseado em cavidades ressonantes. As cavidades ressonantes, elas apresentaram uma largura de banda estreita de aproximadamente 0,4%, e a sua frequência de ressonância pode ser determinada pelo comprimento da cavidade, se a gente manter os outros parâmetros fixos. Os filtros que compõem o sistema, eles são compostos por três cavidades ressonantes. Os resultados de simulação, eles mostram que os filtros apresentados, eles podem ser usados no IFM de dois bits, que funciona de 14.96 a 14.129 GHz, identificando quatro subbandas distintas, com uma largura de aproximadamente 40 MHz. Aqui nós temos um trabalho bem inicial, para fabricarmos, nós precisamos ainda incluir a flange e a parte metálica que envolve aquele filtro, mas que se mostra um trabalho promissor, principalmente para futuramente utilizar esses filtros em sistemas de IFM, para sistemas que requerem alta potência e para frequências na casa dos Terahertz. Então é isso, muito obrigada, se tiver alguma dúvida, estou à disposição.